Música Pai, Pai, Filho do Espírito Santo, vem de renovar a face da terra Ó Maria, que por obra do Espírito Santo, nossa Deus do Senhor Venha a dar as suas famílias, vem, eu quero estar Música Pai, Filho do Espírito Santo, vem de renovar a face da terra Música 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 A festa do Divino Espírito Santo é sem dúvida a maior manifestação popular de Mogi das Cruzes Durante 11 dias, a cidade se veste de vermelho e branco para louvar a terceira pessoa da Santíssima Trindade O nosso desafio nesse programa é mostrar como foi a festa de 2012 Uma mistura de religião e folclore que reúne milhares de devotos no Espírito Santo Música Música Eu estou com 76 anos Quando eu chego na entrada dos Pablito, pronto, eu fico novo, fico com 18 anos Música Durante a festa do Divino Espírito Santo, Mogi é diferente, a fé aumenta, o amor, ele está na cidade toda Mogi é especial Música A satisfação das famílias que tem as casas escolhidas para representar os dons do Espírito Santo É como se ele morasse aqui Música Música Esse é o Império do Divino Espírito Santo Por aqui as pessoas fazem muitos pedidos e também orações Na nossa reportagem nós vamos mostrar como a fé dessa gente se transforma em pedido e depois em graças alcançadas São testemunhos carregados de emoção, fé e devoção ao Divino Espírito Santo Se ele não estivesse perto de mim, minha filha, eu não estava nesse mundo aqui, viu? Divino Espírito Santo fez a diferença sim, na minha vida, na vida da minha filha e de toda a minha família Música Música Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, renovarei a face da terra Música 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 O Divino Espírito Santo abençoe o nosso dia, abençoe o nosso trabalho, abençoe a nossa criação, os nossos amigos, os nossos inimigos E a todos aqueles que precisam da nossa oração, que o Divino Espírito Santo abençoe o nosso dia, a nossa caminhada Música Música O Divino Espírito Santo me dá a força de eu viver Até quando eu aguentar andar, eu estou ajudando o Espírito Santo Porque ainda é pouco que ele faz para mim Música A gente começa a coroa do Divino em janeiro Eu acho que eu fui escolhida para mim fazer o Noveno do Divino Foi em 1995, faz 15 anos, estou rezando É muito bom a gente levar a palavra de Deus para as pessoas que estão precisando muito nessas casas Música Enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor Vim de renovar e a face da terra Quando chega para rezar na minha casa, eu fico o dia inteiro esperando, sabe? Aí é uma alegria tão grande E quando não vai, a gente fica triste Música Eu tinha meus três anos, minha avó acompanhava o pessoal de rezadeiras E eu ia junto Quando eu fiz seis anos, eu comecei a organizar a reza Hoje eu tenho dez anos e eu sou responsável por um grupo de novenas Eu faço 60 famílias Eu sinto uma emoção tão grande, porque é uma coisa tão dela Eu acho que ela foi escolhida pelo Divino para divulgar essa fé nas crianças O Espírito Santo é o próprio Espírito que moveu o Cristo Que fez com que Ele desse a vida por nós na cruz E que permanece na igreja, levando a unidade, a comunhão Ao serviço da evangelização, o trabalho da caridade, a doação ao próximo O Espírito, na verdade, é a força que faz a igreja caminhar O vento que sopra nas velas e que faz o barco da igreja ir adiante Música Ao romper o silêncio da madrugada Ou nas visitas aos devotos durante toda a festa do Divino Espírito Santo de Mojidas Cruzes O som da folia do Divino Espírito Santo contagia e toca o coração de quem já acompanha a festa há muito tempo A cara da festa do Divino, essa música Sabe, assim, aquele povo antigo da roça É muito gostoso Todos nós temos o pezinho na roça, né? Música Foi mesmo da roça que sempre veio a devoção No sítio do Seu Antônio, no bairro do Itapeti, a fé é de família Música Pelas contas do senhor, já é a sétima geração do senhor aqui nessa região? É, meus filhos, por exemplo, eles estão assim na sétima geração até onde eu sei, até onde eu me lembro de cor Sem olhar em papéis Sem olhar em papéis, entendeu? Então eles estão na sétima geração Já dá o que? Uns 300 anos da sua família aqui? Tranquilamente Música É quase o mesmo tempo que se tem registro da festa do Divino em Mojidas Cruzes E nesses séculos todos, o que os avós contaram para os pais, que contaram para o Seu Antônio É que as folias do Divino também sempre passaram por aqui, não só para cantar Tinha a pessoa que era chamada de bandeireiro, que passava nas casas pedindo prenda para a festa do Divino no ano que vem Depois, quando chegava a próxima festa, que passava para colher A vida simples que sempre se levou por aqui nunca impediu que as doações fossem feitas religiosamente Todos os anos Até porque, na roça, a fé tem lugar especial Entre tantos santos de devoção, a imagem da pomba e as bandeiras antigas viraram relíquias Eram elas que a família do Tonho levava para a festa na cidade Eu ficava três, quatro dias na cidade assistindo a festa do Divino Assistia a missa, acompanhava a procissão, saia de madrugada na alvorada, entendeu? Minha mãe fez muitos isso A influência do meio rural era muito forte Grande parte da população se concentrava na zona rural Então, as folias saiam para as roças, para os sítios A função da folia era para acompanhar o peditório de esmolas para a festa Com música, com quadrinhas especialmente compostas e cantadas Para agradar o dono da casa, que é da esmola As folias precisavam arrecadar doações porque a festa de origem popular Não estava entre os eventos religiosos pagos pela Igreja Católica Em mais de um século de existência, a folia do Divino de Biritibuçu Também chegou a percorrer os sítios para pedir doações Seu Ulisses, há 49 anos no grupo, lembra bem Nós cantava 30 dias direto, dia inteirinho De casa em casa? De casa em casa E não é só o mestre da folia que tem essas lembranças tão antigas Quanto as ladainhas que eles cantam Eu ia junto com meu avô, que era o pai do meu pai Que ia mestre junto com ele A gente chegava assim, nessa casa, a gente almoçava Daí saia, saia naquela casa, aquela casa fechava Ia todo mundo Quando chegava a noite, estava cheio de gente Na ocasião da festa, as coisas para a gente mudam, né? A gente esquece um pouco do trabalho, esquece de tudo Para fazer isso aqui, porque é muito bom Entre pedidos e agradecimentos, uma música e outra Histórias emocionantes de graças alcançadas Hoje mesmo, vou cantar na casa de uma senhora Ela ficou muito feliz Essa pessoa que ele falou agora Essa semana, ela não podia nem andar E daí ela que fez esse voto para o Divino Quando foi, acho que foi na segunda-feira Segunda-feira, ela saiu da cama e veio falar comigo Que ela sarou E não é só o som da folia que é o mesmo há muitos anos Trabalhar na roça em Santa Isabel com carros de boi E antes disso com burros É herança da família do seu Zé Começou com o vô, aí passou para o pai Aí estou eu já Do que parecia, se fazia O que? Madeira? Madeira, cana, morão, mandioca Qualquer coisa Até alguns dos instrumentos de trabalho Vem de épocas passadas Como a chamada canga Que tem mais de 100 anos E essa relíquia sempre acompanha o Zé e a boiada Às festas do Divino de Mogi das Cruzes Assim como acompanhava o pai dele, o seu jurandir Quem tem o carro de boi vai para levar E quem não tem vai para assistir também porque gosta É na concentração da entrada dos palmitos Que a gente percebe que não eram só as doações Pedidas pelos foliões que vinham da roça para a cidade Até hoje os animais na entrada dos palmitos Em especial os carros de boi Diferenciam a festa do Divino de Mogi das Cruzes De todas as outras Essa ilustração de 1941 De Miguel Dutra É apontada pelo historiador Jurandir Ferraz de Campos Como um provável retrato da entrada dos palmitos por aqui Já que tem a presença de um carro de boi A manifestação folclórica mais importante da festa do Divino Tem ainda grupos de Congada, Moçambique E é claro, dos devotos e suas bandeiras A entrada dos palmitos representa a chegada dos colonos Para o dia de Pentecostes E também a vinda da população rural para a cidade E há muito tempo as famílias fazem isso aqui Param tudo, reúnem os parentes para ver o cortejo passar Continuamos com a mesma tradição Reunindo a família Vendo o cortejo da festa do Divino E depois que todo mundo passa É oferecido um café com bolo Tradição dos meus pais E que espero que passe para os filhos também E quando surgem os cavaleiros Bate aquela saudade A imagem que eu tenho assim Mais forte é da Inha Zé Viva o Divino Espírito Santo! Viva! A gente vai conversando aqui com um, com o outro da família Surgem mais e mais histórias com a entrada dos palmitos A sua é bem especial É, a minha filha ela é cavaleira do Divino desde os 29 dias Nós estávamos aqui esperando o cortejo passar O meu marido passou a cavalo Pediu para nós levarmos para tirar uma foto Ele foi embora com ela E nós atrás tentando pegar Ele, não, ela vai junto E foi e fez o cortejo todo De lá para cá ela nunca mais deixou desfilar a cavalo Todos os anos E apesar dessa não ser uma manifestação religiosa E sim folclórica da festa O Divino toca o coração de quem para para ver Estou muito emocionado Tenho muita fé nele É só assim para o povo se juntar e ter mais humildade É muito bom Então a gente emociona, não tem como E já que a entrada dos palmitos é assim, tão especial Todos querem deixar registrado Tecnologia que nesse ano também permitiu que as imagens do cortejo chegassem ainda mais longe Pela primeira vez o portal do jornal O Diário transmitiu a entrada dos palmitos em tempo real Além da narração, fotos eram postadas a todo momento nas redes sociais Interessante também a gente ter a oportunidade de estar mostrando isso para a nossa cidade Que já se acostumou, já se integrou a essa entrada dos palmitos Mas a gente não está podendo mostrar isso para outras cidades através da internet Quem vive em bairros mais afastados e na época dos avós tinha que fazer uma verdadeira viagem até o centro Para participar do evento, consegue ver tudo pela tela do computador O seu Mauro e a dona Neuza são de Piritibu Sul Não puderam ir à entrada dos palmitos e aprovaram a ideia Com a internet agora fica fácil para o pessoal ter acesso para tudo Desde os nossos avós, a gente acompanha, sempre e cada vez vai crescendo mais E para que os mais novos saibam mesmo o motivo do cortejo O carro de boi enfeitado representa a explicação para a entrada dos palmitos Que sempre foi o agradecimento à boa colheita Olha quem a gente achou aqui, o seu Zé Que está impressionado com a quantidade de gente esse ano, seu Zé Lá no mato não tem ninguém, aqui ó Que turma de gente O que o senhor percebe ao longo dos anos que o senhor vem participando Desde que o senhor era criança A festa cresceu, tem coisa, claro, que não muda Mas a cada ano toma uma proporção diferente Tem muita gente nova, muita criança nova na festa Então isso é boa coisa, sinal é que vai continuar Hoje é porto do divino Vão abrir sua morada Na bandeira do menino Ser bebida e ser louvada Foi aí Eu nos salveço e devoto Pela espalda em vosso nome Tanto água tem que seguir Pela espalda em vosso nome 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 Que a fé seja feita Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Que o homem seja livre, que a justiça sobreviva.